E esse é um assunto um pouco complicado de falar, então é aquele assunto, o típico de assunto que a gente tem que pisar em ovos. Eu vou tentar ser o mais sucinto em relação a isso, até para não me alongar tanto, até para não me enrolar e não falar alguma besteira também. Porque como se trata de um assunto desse tipo, pode ser que alguém se ofenda, mas por favor não me leve a mal tudo o que eu falar. Eu vou tentar ser o mais simples possível, para você conseguir entender a minha opinião a respeito do título que vocês viram no vídeo, sobre padrão de beleza. Então esse aqui é mais um vídeo que eu estou fazendo para vocês, no estilo diretão, sem corte, sem nada. Então vocês vão ver esse vídeo aqui na íntegra, sem edição nem nada, como está sendo ultimamente, devido a mudança que eu fiz recentemente. Eu ainda estou meio atarefado, tem muita coisa que eu ainda vou receber aqui, para eu poder me organizar melhor. Então por favor, espero que eu se compreenda. Eu não vou ficar falando isso toda hora, porque senão vou acabar sendo repetitivo e chato ficar repetindo a coisa que você já sabe. Então vamos lá. Padrão de beleza, esses dias eu estava até conversando com o Fabrício, um dos amigos aí que tem no meu grupo aqui do WhatsApp do canal. Inclusive salve aí para você. E ele estava meio que comentando sobre isso, parece que ele viu um vídeo de um cara que eu esqueci o nome agora e sinceramente eu sou péssimo para guardar nomes. Mas parece que estava tendo uma discussão, um debate, não sei, entre dois camaradas que tinham opiniões diferentes com relação a isso. E ele meio que ficou na dúvida, porque ele me concordou com os dois pontos de vista, tá ligado? Eu meio que dei a minha opinião, falei para ele aqui o que eu acho sobre isso, vou compartilhar com vocês também. Baseado na minha experiência. O que ocorre? No meu caso, o meu padrão de beleza quando eu era mais novo, quando eu era criança para adolescente, vamos botar assim, né? Era o gostar de mulheres brancas e loiras, tá ligado? Inclusive o meu primeiro casinho romântico, por assim dizer, né? Que não foi um caso romântico, é coisa de criança, tá ligado? Mas eu considerava uma namoradinha de escola. Isso quando eu era pequeno, né? Eu estava na primeira série, então eu não entendia muito bem esse conceito, mas enfim. Ela gostava de mim, eu gostava dela, então eu meio que já botei na minha cabeça que o padrão de beleza de mulher era esse, branca e loira, tá ligado? E eu também cheguei a falar para ele também que meio que teve uma certa influência, querendo ou não, mesmo que indiretamente, das coisas que eu via na época na televisão, sendo filme, série e desenho. Se bem que série nem tanto, tinha, mas não é uma coisa, não era uma coisa tão exagerada quanto hoje, devido às plataformas de streaming, tá? Então, mas na época era mais filmes, né? Dos anos 90 e tal, e desenhos também dos anos 90 e tal, enfim, né? Então a gente sempre vinha um padrão também de fenótipo, né? Por assim dizer, né? Que é a forma que a pessoa é, nos desenhos e filmes, né? Geralmente era sempre o cara branco ou então a mulher branca, cabelo liso, né? Que fazia, acontecia. Os filmes de ação geralmente é sempre homem branco, cabelo liso, estilo europeu, né? O cara que quebrava tudo, metia a porrada em todo mundo e resolvia o problema. E o estilo de mulher na época também era sempre branca ou do cabelo liso, tá ligado? Não importa se era liso louro, se era liso moreno, se era liso ruivo, não importa. Mas era sempre padrão pele branca, cabelo liso, tá ligado? Tinha personagens negros? Tinha, mas apareciam bem pouco, não tá como hoje, tá ligado? Pelo menos nas séries eu vejo mais pessoas negras agora tendo uma maior participação. Filmes também, mas não tanto ainda, mas sim, pelo menos mais do que na minha época, quando eu via filmes naquela época, nos anos 90, né? Então meio que indiretamente eu fui criando em mim essa percepção de que o padrão de beleza, por assim dizer, era de pessoas com pele branca ou e cabelo liso. Ou er, no caso, né? Porque tinha pessoas de pele branca que não tinha cabelo liso, mas tinha o cabelo meio onduladinho, mas de qualquer forma era branca, tá ligado? Então, tanto que teve uma época atrás, não tão distante assim, vamos botar aí uns 6, 7 anos atrás, eu até alisava o meu cabelo também com o pensamento de que eu ia ficar mais bonito se eu alisasse o meu cabelo. Tanto é que depois que passou o tempo, eu fui deixando o meu cabelo ficar natural, eu percebi que não era bem assim. Pelo menos eu estou me preferindo agora do meu cabelo natural, estou deixando crescer, deixando ficar um negócio, uma parada maneira, eu estou até pensando em colocar um dread de novo um dia, né? Mas há um tempo atrás, botaram 6, 7 anos atrás, eu alisava o meu cabelo, passava produtos químicos, né? Isso eu comecei, se eu não me engano, fui com 17 anos de idade, né? Que já era, né? O que se falava, ah, o padrão de beleza é, pô, o cara tem um cabelo bonito, assim, liso e tal, consegue fazer aquele estilo topete e tal, enfim. Então a gente meio que tinha essa visão de padrão de beleza pra homem, no caso, e pra mulher. A minha esposa também sofreu com esse mesmo problema, na época que a gente, de novo, né? Falando de novo aqui, uma pontinha no universal. Mas ela também alisava muito o cabelo dela, e quando eu olho pra ela hoje, ela mudou literalmente da água pro vinho, né? Eu estou preferindo ela mil vezes com a aparência que ela está agora, com o cabelo dela mesmo, sem passar química, como ela fazia de alisar mesmo, passar prancha, passar produto igual ela também fazia e tal, né? Porque ficou mil vezes melhor da forma que ela está, a beleza dela natural, é mil vezes melhor do que quando ela estava tentando fazer uma coisa artificial, assim como eu também, né? Eu estava fazendo uma coisa artificial pra tentar ficar dentro do padrão daquilo que a gente ouve que está na sociedade, né? Que a sociedade meio que, querendo ou não, mostra pra nós, né? Nos diz através de imagens, através de filmes, enfim. Pelo menos era assim nos anos 90, mais gritantemente, tá ligado? Por isso que eu estou falando pra vocês que na minha época era muito difícil você ver um padrão de beleza aparecendo um homem negro e tal, fazendo, acontecendo e ser considerado o cara bonitão, tá ligado? Teve, teve, mas era um pouco, tipo a de Murphy, sei lá, o Will Smith, enfim. Mas eram pouquíssimos que faziam sucesso no quesito padrão beleza, tá ligado? Não sei se hoje ainda, né, creio eu que sim, né, ainda não tem aquela proporção grande, né, de você ver de repente um ator, uma pessoa, no caso de pele negra, tipo eu, no caso sou negro, e ele está ali na mídia como um modelo de beleza, né? Geralmente não. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou meio que fazendo essa introdução pra poder entrar justamente no ponto que é sobre relacionamento. ele estava até comentando no caso de um cara aí, eu acho que eu vi esse vídeo também, só não sei quem é esse cara, é um cara branco, né, ele estava de terno, se eu não me engano, e ele falando parece que ele não tem preferência por mulheres negras, ele não se relaciona, no caso, romanticamente falando, né, vamos deixar bem claro essa parte, com mulheres de pele escura, no caso, ou seja, mulheres negras, né, ele tem gosto dele por mulheres brancas, né. Aí nessa parte eu vou deixar pra vocês nos comentários, pra vocês colocarem a opinião de vocês, se vocês acham que isso é meio que um racismo da parte dele, ou se é simplesmente o gosto dele, tá bom? Tem pessoas que falam que é racismo, tem pessoas que falam que é gosto, vou falar no meu caso, tá bom? Eu não posso falar que ele está fazendo isso ou falando isso por racismo, até porque eu não estou dentro da cabeça dele pra saber o que ele pensa, né, só Deus tem esse poder, né, pra saber se ele realmente está dizendo aquilo pra meio que disfarçar um racismo, no caso, eu não tenho como saber, tá bom? Então eu vou falar aqui baseado na minha pessoa, e eu sou um homem negro, vocês estão vendo que eu sou negro, eu me identifico pelo menos como negro, é o que vocês veem no caso, né, enfim, não acho que não preciso falar muita coisa, né, porque a minha aparência já fala por si, né, mas eu no caso, hoje, Alexandre, eu, aqui, né, se eu não estivesse casado com a minha esposa, inclusive eu falei isso pra ela um tempo atrás, né, que a gente veio que discutir um pouco sobre isso, né, eu falei, amor, olha só, se você, na época que eu te conheci, tivesse vindo como branca, como mais ou menos moreninha, ou então negonzaça mesmo, que é o seu caso, tá ligado? De cabelo liso, cabelo ondulado, cabelo crespo, que é o seu caso, se você tivesse vindo de qualquer forma, loura, morena, se você tivesse vindo de qualquer forma, sendo você, eu estaria contigo até hoje, porque pra mim, Alexandre, não importa a questão da cor da pele da pessoa, tá ligado? Ah, poxa, mas e se eu fosse casado com uma mulher branca? Aí ia falar, ah, tá vendo, o Alexandre que é negão, ao invés de casar com uma nega, casou com uma branca. Não, eu particularmente acho besteira, tá ligado? Eu, Alexandre, particularmente acho isso besteira, embora eu, Alexandre, tá, eu não tenha problema, ou não teria problema, se fosse o caso de eu estar solteiro hoje, de me relacionar com uma mulher branca, da mesma forma que eu não tenho, e nunca terei problema de me relacionar com uma mulher negra, que é o caso da minha esposa, que ela é negona mesmo, tá ligado? Uma negona muito maravilhosa. Enfim, bom, caso você esteja vendo isso aí um dia, não sei se você vai ver, mas enfim. Então assim, eu não tenho esse problema, mas tem pessoas que têm gosto, tá ligado? Da mesma forma que, por exemplo, agora eu tenho certeza que vai chegar de repente pessoas aqui nos comentários, mas por favor, espero que vocês compreendam o que eu vou falar, tá bom? mas eu não me relacionaria, eu, Alexandre, não me relacionaria com uma pessoa gorda, tá? Eu tô tentando falar de uma forma mais educada possível, mas uma pessoa obesa, né? Vamos botar com esse termo assim, porque parece que quando eu falo gorda, parece que eu tô sendo gordofóbico, mas não é a minha intenção, por favor. Eu estou falando romanticamente, eu não me envolveria com uma mulher gordinha, tá ligado? Não gordinha, gordinha já exagia, gordinha já vi muita mulher gordinha que é bonita e, sim, essas aí eu até iria, sim, mas eu tô falando obesa, tá ligado? Obesa de verdade, tá ligado? Eu, Alexandre, eu não me vejo ou não me veria, caso eu fosse solteiro, me relacionando com pessoas obesas. Aí agora, eu sou gordofóbico, porque eu não tenho um gosto para pessoas com, eu sempre acabo esquecendo a palavra aqui, obesas, entendeu? Não, eu não sou gordofóbico, assim, o problema é que hoje as pessoas usam qualquer palavra com fóbico no final se ela não concorda contigo, tá ligado? O último vídeo vocês viram, vocês sabem do caso do segurança e tal, poxa, se o cara ali fosse homofóbico, ele não estaria, ele não conseguiria nem olhar e nem suportar qualquer pessoa lésbica, gay, que seja, que se identifica como homem ou mulher, enfim, não sei como é que é os termos hoje, ele não conseguiria, no caso, nem olhar para esse tipo de pessoa, porque a palavra fóbico é justamente ter medo daquilo dali, aracnofobia, pessoa que tem medo de aranha, né? E talassofobia, eu esqueci, eu acho que é sobre mar, se eu não me engano, né? A pessoa que tem medo de entrar no mar e aquela vastidão do mar, é uma parada assim, só não estou enganado, me corrijam se eu estiver errado, tá? Eu me lembrei dessa palavra agora, eu quis falar aqui. Então, fobia do final, as pessoas hoje estão usando para tudo, né? Ou seja, eu tenho amigas que são obesas e são pessoas boníssimas demais, pessoas muito gente boa que eu tenho guardado até hoje no meu coração e são pessoas obesas. O que eu estou falando é relacionar-se com essa pessoa romanticamente, tá ligado? Que é uma coisa completamente diferente de você ter um relacionamento de amizade, tá ligado? Que aí daqui a pouco vão falar, então, se aparecer uma mulher então dentuça, feia, mal vestida, toda suja e ela se interessar por você, você não vai se interessar por você, então você é um sujofóbico, tá ligado? Então, é meio complicado, cara, porque você meio que vai botar um rótulo em tudo se você não concorda com o gosto daquele camarada, tá ligado? É a mesma coisa que você falar que eu tenho que gostar de sorvete de coco porque você gosta de sorvete de coco e sorvete de coco é o melhor sorvete do mundo porque você gosta, mas eu não gosto, a minha preferência é sorvete de morango, sorvete de chocolate, baunilha, sei lá, de creme, doce de leite, sei lá, tá ligado? Ah não, então você é um cocofóbico porque você não gosta do sorvete de coco e eu acho que o sorvete de coco não tem comparação, é o melhor de todos, sem contestação, pra mim o sorvete de coco é o melhor, não, tá ligado? Então é isso que eu quero que vocês entendam, eu particularmente acho essa parada de padrão, de beleza que tem no mundo meio que uma bobagem, tá ligado? Mas eu não tenho como mudar, né? Embora eu tenha a minha opinião, mas a gente vê que infelizmente até nos outdoors, até hoje pelo menos, agora que de vez em quando eu vejo alguma coisa de outdoor passando por aí, no caso com algum casal ou com alguma pessoa negra no outdoor com algum anúncio e tal, mas é outra parada que eu também não via muito, tá ligado? É uma coisa que eu via bem pouco, não muito tempo atrás, tá ligado? Sempre quando a gente via algum anúncio de dente, assim, de creme dental ou qualquer coisa do tipo que tenha a ver com beleza, era sempre aparecendo um casal ou uma família ou uma mulher ou um homem branco, tá ligado? Então meio que ainda, querendo ou não, mesmo não falando ah, mas isso daqui é só uma propaganda, tá? Enfim, mas querendo ou não, sempre na propaganda sempre tem pessoas com esse fenótipo branco, cabelo liso, tá ligado? Pelo menos na maioria. Eu tenho como mudar isso? Não tenho como mudar isso. Ah, eu vou me incomodar com isso? Eu também não vou me incomodar. Eu já me incomodei muito com isso, mas hoje, sinceramente, pra mim, tanto faz como tanto fez, tá ligado? Com tanto que não fira a minha liberdade de expressão a... o que eu quiser fazer e é claro, dentro da lei, né? Então, meu irmão, isso daí pra mim eu não tenho como mudar mesmo é o padrão que o mundo estabeleceu, sabe-se lá o porquê, tá ligado? Pelo menos a história nos diz, né? Enfim, essa época trevosa, por assim dizer, da escravidão e tal, né? Coisa que é ridícula, enfim, coisa de pessoas não desenvolvidas, tá ligado? É, intelectualmente falando, enfim, a pessoa que ainda tem esse pensamento de racismo, tá ligado? sei lá, tem problema, porque todo mundo, mesmo que seja diferente na cor da pele por fora, na parte de dentro, todo mundo tem uma caveira, meu irmão, tá ligado? Tô falando, eu já ouvi isso uma vez e faz sentido, todo mundo tem uma caveira dentro de si, e a caveira, pelo menos até onde a gente viu, aí é branca, quando a gente, né? Você vai num lugar aí pra fazer anatomia, eu já fiz educação física já, já fiz a parte de anatomia, e quando eu pegava o osso ali da pessoa que tava morta ali, o osso era branco, tá ligado? Quando você limpava, legal, o osso era branco, todo mundo tem uma caveira dentro de si, branca, tá ligado? Ah, então a caveira é racista, tá ligado? Porque deveria ser uma caveira negra, não, tá ligado? Só pra quebrar o gelo aqui, gente. Então assim, eu não sei qual a opinião de vocês em relação a isso, deixo nos comentários, tá bom? O que vocês querem falar a respeito disso, por favor, façam comentários construtivos, podem comentar assuntos também que vocês acham interessante de eu falar aqui, de repente se eu souber falar, obviamente eu vou falar com todo prazer, tá bom? E não se preocupe que eu estarei trazendo outros vídeos pra vocês, eu tô curtindo pra caramba de fazer vídeo assim, gente, tô sendo bem franco com vocês, tô quase mudando de conteúdo, tô quase fazendo esse estilo aqui só, porque tá muito legal, mas enfim, é... embora eu hoje, tá ligado? Eu já não penso desse jeito, eu já pensei muito, ah não, o padrão de beleza pra mim é só branco, não, eu não defino que o padrão de beleza é só mulher branca, não mesmo, o padrão de beleza é aquilo dali que me agrada, tá ligado? Me agradou, poxa, então é isso que eu quero, tá bom? Minha esposa é o tipo e o estilo que eu gosto, tá ligado? Por isso que estamos casados até hoje, tá ligado? Estamos 10, 12 anos casados aí, porque ela é o estilo que eu gosto, tá ligado? mulher, né? Mulher, mulher, né? Enfim, mulher de verdade, né? Não gambiarra, né? Negra, cabelo crespo mesmo, tá ligado? Podia ser, como eu falei pra vocês, isso também não importa, mas veio crespo, show de bola também, perfeito também pra mim, estamos aí, meu irmão, tá ligado? O Fabrício até falou que ele gostou de uma menina que pra outras pessoas, parece que pra outras pessoas a menina era feia, mas pra ele era bonita, então assim, gosto, infelizmente, é uma coisa, infelizmente, não vou te dizer, tá? Por favor, força de expressão, não vou entender errado o que eu falei aqui não, mas gosto é gosto, não se discute, tá ligado? O que é feio pra você pode ser bonito pra mim e vice-versa, tá ligado? O que vai ser feio pro meu filho um dia pra mim vai ser bonito e vice-versa, sei lá, eu não sei qual vai ser o padrão de beleza na época do meu filho quando ele tiver a minha idade, tá ligado? Mas é uma coisa muito complicada de se falar, eu tô tentando pisar em ovos aqui o tempo todo e tenho certeza que ainda vai ter gente pra me criticar, mas enfim, faz parte. Gente, é isso, vou ficando por aqui, aqui o Alexandre saindo da área, né? Alexandre da área saindo da área. Até a próxima. E valeu! E valeu!